Oi gente, vocês querem ter couve no seu quintal bem verdinho assim ó, sem nenhum tipo de praga, lagarta, mosca branca, pugões? Hoje eu vou estar ensinando pra vocês nesse vídeo o que você tem que colocar pra você ter sempre couve assim, bonita, vistosa, sem nenhum tipo de praga nenhuma, tá vendo? Vou estar ensinando pra vocês o meu segredo aqui da minha horta, aqui em casa, no meu quintal. Minhas plantas, ó, canteiro novo de alface, ó, tá vendo? Como tá bonita as minhas plantinhas. Acompanha esse vídeo até o final e eu vou estar ensinando pra vocês o que eu coloco nas minhas plantas pra ela estar sempre assim ó, bonita, vistosa. Compartilhe esse vídeo porque é pra outras pessoas também possam ver. Curte aí o meu canal, marca o sininho aí pra quando eu postar algum vídeo novo que vocês receberem. Fica comigo até o final pra vocês aprenderem comigo o segredo. Uma coisa tão simples que tudo tem na sua casa. Se vocês souberem, vocês vão ficar assim, gente, como eu não pensei isso antes. Você não precisa usar nenhuma química. Você tem sempre uma verdura fresquinha orgânica na sua casa usando esse tipo de coisa que eu vou estar mostrando pra vocês aqui. Viu? Fica comigo aí. Nesse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês que muita gente tem me mandado pelo e-mail me perguntando o que que eu coloco nas minhas plantas pra elas não terem nenhum tipo de praga, nenhum inseto. Veja aí só. Não dá lagarta, não dá pogonze, nem mosca branca. Nenhum tipo de praga dá nas minhas plantas. Eu uso somente isso. Só isso que eu vou estar mostrando pra vocês é o que eu uso. Entendeu? Eu faço isso. Se der pra fazer toda semana, vocês podem fazer. Se der pra vocês fazerem de 15 em 15, vocês vão... fazem. Quando der pra fazer, vocês estão sempre fazendo. Porque além de prevenir mosca, lagarta, pulgões, é um ótimo fertilizante pras plantas. As plantas ficam sempre com esse vigor, sabe? Elas dão força. É ótimo. Olha aqui como é que tá o meu pé de machinche no vaso. Tá vendo? Vocês podem usar em todas as plantas. Inclusive, vocês podem colocar isso nas flores. Eu uso na minha suculenta, uso nas alfaces, nos pés de fruta. Em tudo. Qualquer planta que você tiver em casa, você pode usar. Vou estar mostrando pra vocês agora. Segura aí. Então, gente. Aqui, como eu tava falando pra vocês, tá o meu segredo. O que eu uso nas minhas plantas. Como vocês estão vendo aí no vídeo, elas tudo verdinhas. Sem nenhuma lagarta, sem nenhuma mosca branca, nem pulgão. Nenhum tipo de inseto. O que eu uso é isso aqui. Aí muitos vão me perguntar. Mas o que é isso, Ju? Já vou falar. Todo mundo tem isso aqui na sua casa. Isso aqui é o pó de café usado. O que você usa pra fazer o seu café todo dia. De manhã, de tarde. E aqui também tem alguns galinhos de chá. Chá verde. Aqui em casa a gente faz uso de combo chá. Aí eu uso muito chá verde. Chá branco, chá vermelho. Qualquer tipo de chá que tenha cafeína. Então, eu pego esse pó de café. Eu boto numa latinha e vou juntando ele e tampo ele na geladeira. Porque ele não pode estragar. Quando eu vejo que ele tem uma quantidade boa. Eu pego ele e misturo assim na água. Esse balde aqui meu tem 30 litros. Eu misturo na água esse pó de café. E deixo ele fermentando durante 48 horas. Durante 48 horas eu deixo ele fermentando. Depois de 48 horas eu pego e rego as minhas plantas com essa fermentação aqui desse pó de café. Pó de café usado. Só quando você for molhar as suas plantinhas com essa mistura aqui. Você molha à tarde. Depois que o sol esfriar. E no outro dia de manhã você já rega com água normal. Pra poder não queimar as folhas. Entendeu? É só você fazer isso. Não vai dar nenhum tipo de lagarta. Não vai dar pulgões. Mosca branca. Ainda é um ótimo fertilizante pras plantas. Gente, isso daqui é uma maravilha. Depois que eu aprendi isso daqui. Eu nunca mais me preocupei com lagarta nada nas minhas plantas. E vocês têm visto o meu vídeo? Têm acompanhado? E sempre têm visto as minhas plantas sempre bonitas. Com as folhas sempre vistosas. Como vocês estão vendo. O meu segredo é isso aqui. Entendeu? Então eu venho pedir pra vocês fazerem isso com a plantinha de vocês. Sempre a partir da tarde. E no outro dia de manhã vocês venham regar ela normalmente. Agora eu venho agradecer a todos que têm curtido o meu vídeo. Têm acompanhado. Peço pra você compartilhar esse vídeo. Peço pra você curtir aí. Se inscrever se você já não é inscrito. Aperta o sininho. Para que o nosso canal venha crescer nosso. Como vocês estão vendo aqui a minha casa. Eu mostro pra vocês todos os dias. O que eu vivo. O que eu faço. Então já faz parte das nossas vidas. Assim eu vou ficando por aqui. Agradecemos a todos. Agradecendo a Deus, né? Presta a oportunidade de estar falando com vocês. Que vocês venham ter um dia de vitória. E que vocês possam ter hortas lindas. Nas suas casas também. Um beijão. Tchau.